Na lei orçamentária de 2024, a discussão na audiência pública é sempre uma tentativa de conversar com o secretário do Fórum de Educação para tentar enxergar planejamento de estrutura, agentes, serviços e aquela ideia do 25% estar bem organizado em relação a esse assunto. Eu vou inverter a pergunta ao invés de falar 2024. A esta altura, depois de alguns meses de experiência na pasta, já nós estamos chegando perto do último trimestre desse ano, se você já consegue vislumbrar que 2024 pode ter um caminho de planejamento financeiro, tem nova lei nesse aspecto, mais perene, mais circular do que eventuais rompantes ao longo do tempo para cumprir os 25%. Eu acho que a palavra é planejamento. Precisamos planejar a secretaria, estamos planejando, eu acho que esse ano, inclusive em termos de investimentos, estamos fazendo investimentos muito importantes para a secretaria, para o ano que vem também, e a base do nosso conceito é a manutenção e a melhoria dos prédios. Todos sabemos a quantidade imensa de prédios que nós temos na Secretaria da Educação, são 100 prédios, sendo que para escolas são por volta de 90. Então, a gente tem um número muito grande de edificações que não foram bem pensadas e planejadas e mantidas durante o tempo. Então, hoje a gente tem dias de chuva, a gente fica correndo atrás de tentar tapar buraco, na verdade. Então, assim, o foco nosso está sendo na manutenção dos prédios, criar estruturas, criar, por exemplo, atas ligadas a, por exemplo, mantas de asfálticas para os telhados, junto com os próprios serviços, alambrados, tapumes. Então, são coisas que a gente, junto com o serviço sempre, que a gente está tentando trabalhar nas escolas. E algumas atas específicas que ainda nós vamos criar, como para a parte de elétrica, para a parte de hidráulica, ao mesmo tempo ampliando o nosso quadro, tanto do pessoal de engenheiros e arquitetos da Secretaria, que aumentou bastante, assim como pintores, encanadores, pedreiros, auxiliares, de uma forma geral, para que a gente possa criar pelo menos cinco equipes de manutenção, para que, ao mesmo tempo, várias escolas recebam melhorias. Eu acho que o foco, desculpa, eu acho que o foco é esse, investimento na melhoria dos prédios, porque é, para nós, um problema muito grave nesse momento. Para isso, você prepara o terreno já, estou falando do orçamento de 2024, mas para resolver essas atas de registro de preço, essas equipes, porque aí sim você tenha essa questão perene que a gente está falando de capacidade de resposta. Sim, sem dúvida alguma. Não que a gente não vá deixar de comprar materiais que são importantes para as escolas, para os professores e para os estudantes, mas tem que fazer com algum critério, um pouco mais aprofundado, eu diria, e investir no que a gente precisa nesse momento, que é a estrutura dos prédios escolares da cidade. Não que as outras pastas não tenham, mas a educação tem a peculiaridade da constitucional, então, quando a gente fala da lei orçamentária de 2024, a gente chega no último trimestre deste ano e pergunta para o secretário, nesse momento, há três meses do final do ano, se esses sobressaltos a essa altura, de todas as dificuldades de pegar a pasta, se eles estão mais tranquilos nesta fase. Sim, graças a Deus sim, eu acho que a gente faz reuniões com frequentes, com o pessoal da Finanças, com o Everton, e a gente vê que nesse ano os investimentos estão bem dentro da razoabilidade, e a gente deve atender o percentual exigido. Outro ponto é que é natural, quando se aumenta a estrutura, você tem novas unidades e serviços, você precisa de mais gente, se isso tudo está aí dentro, que tem uma outra demanda. Lembrando que até tem um PL que vem para essa casa, espero que seja votado na segunda-feira, onde a gente pede mais 280 vagas, sendo que boa parte delas é de pessoal de apoio, que é realmente onde a gente precisa de gente. Muito obrigado, Donilson. Girardela, se você quiser detalhes da lei orçamentária, tem tudo na audiência pública, inclusive no site, com todas as planilhas para quem gosta de olhar lá, setor a setor, serviço a serviço. Nós estamos falando de mais de 400 milhões de reais por ano.